A Tima não leva diretamente dos camarotes por causa do 2024. Estamos aqui com o Elisabeth Sampaio, filho da Bolívia. Preciso estar na presença. Como vai, boa noite? Boa noite. Qual é a avaliação da Esporca do 2024? Fazer muito boa hora, muito frequentado, muito movimento. Bem animado aqui. Acho muito interessante o evento. A expectativa é muito boa para a vida. A gente sabe que você é favorito. Preciso estar na presença. O que é que faz o trabalho? Trabalho muito bom. Lá acabou no princípio. O pessoal abraçando demais a pré-candidatura. Eu acho que é um sucesso normal. E para o Marlínio, para quem não morreu, como veio nesse programa hoje? Qual é a mensagem que você deu? A mensagem que eu deixo aqui para o Marlínio, quem puder participar do evento é muito interessante. O evento é muito agradável. Eu sempre participo com esse evento. O evento é muito interessante. Muito interessante. A G7, G7, G7. G7, G7 da Bicicão. G7, 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 G7. É candidato à presente. Muito obrigado por falar. Boa noite. Tudo bom. De uma festa para todos. Vai que o Manoel tem a competição. G7, G7. G7, G7, G7. G7. G7, G7.